Sou o Matheus Vinícius, vou apresentar aqui juntamente com o Bruno Dourado. Antes de iniciar, gostaria de dizer que o nosso trabalho foi feito em formato de artigo científico aos moldes da revista semiárido de Vizu. Ou seja, a gente já pegou o modelo da revista, já fez a formatação com base no que a revista pede, então a gente já descreveu tudo com base nela. Então o título do nosso artigo é Precipitação Histórica, Melhores Épocas de Plantio em Sequeiros. A gente traz aqui um breve relato, um resumo do que foi abordado no nosso trabalho, que é justamente o período de seca que a região do sertão apresenta, ou seja, a gente queria investigar qual é esse principal período, quais são os índices de pluviosidade da região, mas mais especificamente da cidade de Petrolina, que é uma cidade do interior de Pernambuco. E aí a gente fez esse levantamento no site do IMEP, para que a gente pudesse ter esse histórico sobre a seca na região, e consequentemente a gente pudesse realizar um levantamento sobre as melhores épocas de plantio, ou seja, na cidade. E aí a gente trabalhou com a pesquisa, com a natureza qual e quantitativa, a gente fez esse levantamento de dados e fez uma relação com base no que teóricos, que falam sobre a região, principalmente sobre toda essa região semiárida, não especificamente só na cidade de Petrolina, mas a gente também buscou aqueles que falam sobre as questões de chuvas irregulares na região, os índices da região, e como se dá o plantio e quais são as melhores épocas de plantio para determinadas culturas. A gente não focou em uma cultura em específico, a gente quis trazer várias culturas para que a gente pudesse apontar o período mais apropriado de cada um. E aí agora passo a palavra para o meu colega Bruno. Olá, gente. Boa noite. Então, levando em consideração o período mais apropriado para cada um, esse trabalho também vai servir como base no meu estudo, doutorado, levando em conta a recuperação de áreas degradadas, época de plantio mais propício, mas também para outras culturas e ambientes de senqueiro. Então, ele também visa tratar os eventos climáticos, reconhecer a realidade do mundo, o mundo que está em aquecimento. Então, é preciso entender as diferenças e suas principais características. Características essas que estão como o efeito provocado pelo Eoninho, que a gente está nesse período aí, que entra no novo Eoninho, o novo Eoninho tem que ser mais severo. Outro fator também é tratar os efeitos climáticos como potencializadores, né? De oscilação de clima, de região, né? O aumento da temperatura aí, dos últimos anos, a incidência média, tem provocado aí uma distribuição não muito homogênea, provocando grandes alterações do clima, né? Esses fenômenos podem ter consequências maiores, por exemplo, para a região do Nordeste do Brasil, e visto as características de seca prolongada em cada região, né? A região nossa aqui do semiárido, ela apresenta os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, o sudoeste da Bahia, Alagoas e Sergipe, e a parte central da Bahia, em um pedaço de Minas Gerais, né? E entre essas peculiaridades da região, a gente tem a ação antrópica já bem acelerada, né? Mais a irregularidade de chuvas. Próximo, Matheus. Bom, gente, e aí, levando em considerações esses eventos, essas ações, a gente buscou justamente fazer essa relação, né? Como esses eventos climáticos, associados às ações antrópicas, poderiam estar provocando essas mudanças no clima de uma região. Ou seja, a gente, como o Bruno falou, né? Como essas mudanças poderiam estar provocando essas oscilações climáticas, né? E aí, tratando do semiárido brasileiro, né? Que a gente já tem uma temperatura bem quente, né? A gente buscou investigar como é que essa realidade poderia ainda ficar pior, né? Ou seja, como é que essas ações poderiam prejudicar ainda mais e aumentar, consequentemente, a temperatura dessa região, né? Aí a gente traz até um autor, autores para dar um embasamento, né? como Filho, Rocha, Leite e Sá 2021, né? Que eles tratam especificamente da região semiárido, né? Que é a região que está inserida ou a cidade que a gente investigou, que é a cidade de Petrolina, né? Que está inserida nessa região. E aí a gente buscou avaliar, né? Segundo esses autores, como é que esses fenômenos podem estar afetando, né? Os índices pluviométricos da região, né? Da cidade como um todo, né? E como os fenômenos, né? Como é o Ninho, pode também estar afetando. Ou seja, tanto que no nosso resultado de discussões a gente vai fazer essa relação, né? Dos períodos que houve uma irregularidade maior de chuva, né? Uma chuva fora de época, ou uma chuva em excesso, ou um baixo índice de chuva, qual a relação dele com esse tipo de fenômeno, né? Como o fenômeno é o Ninho. Então, na nossa região semiárida aqui, onde está envolvido Pernambuco, né? Petrolina, que é localizada aqui no nosso interior do estado, né? Ela possui uma tendência de acréscimo de temperatura. Uma temperatura mais elevada, né? E alguns estudos descrevem a flutuação fluviométrica, né? As chuvas mais escassas. E essas chuvas, elas são concentradas no quarto quadrimestre, geralmente entre dezembro a março. E o trabalho visou buscar justamente isso, fazer esse levantamento histórico para ver os principais meses de ocorrência de chuva na região, né? Então, essa área, ela apresenta uma precipitação média inferior a 800 milímetros por ano, né? E concentrada em poucos meses. O que dá o seguinte, é muita chuva em pouco tempo. E o resto do tempo, a área vive um período maior de seca e baixa umidade, né? Então, com isso, a gente traz a consequência direta dessa má distribuição de chuvas ao decorrer dos anos. Por exemplo, numa área de replantilo de área degradada, numa área que a gente precisa fazer uma reparação de área degradada. Por quê? Nesse período de chuva, a planta cresce, a modelagem existente no período de chuva desenvolve, mas quando vem um período de seca, a modelagem existente, né? Que é praticada na região de Mata Atlântica, ela não vai se desenvolver tão bem quanto aqui. Então, conhecer um pouco do clima é fundamental para implantar determinadas ações na região. e dessa maneira aí, a gente levantando os meses históricos, a gente consegue obter maior dados para ser divulgado junto às comunidades e o meio científico dos períodos corretos de determinadas ações. Matheus? Pronto, aí a gente também traz as ações antrópicas, né? E a sua relação com uma oscilação climática, que a gente faz justamente uma relação do que a gente já levantou na introdução. Ou seja, na introdução a gente leva as hipóteses, né? De como essas ações antrópicas podem estar interferindo, como elas podem ter as relações e que a gente dá um embasamento teórico para aquelas perguntas norteadores que a gente lançou na introdução, né? É claro que a gente pode destacar essas mudanças climáticas com origens distintas, né? Não só nos estudos que a gente pôde ter ao longo da construção desse artigo, a gente pôde observar que essas razões são distintas, como em palestras que a gente já acompanhou ao decorrer da disciplina, a palestra do professor Lucivan, que tratou sobre essas questões, ou seja, as origens são distintas, né? Mas aí a gente também traz alguns autores como Bataguim, Freitas e Oliveira 2020, né? Que uma dessas origens é justamente as ações antrópicas, que elas podem acelerar, né? Essa questão de surgimento de ações climáticas, oscilações climáticas, por conta justamente desses impactos, né? Que o homem pode causar ao meio ambiente, né? Ou seja, como o Bruno fala, né? Dificultar também na recuperação dessas áreas degradadas, né? Ou seja, quanto mais essas ações tenham sido, tenham se desenvolvido, maior dificuldade para a recuperação, né? Por exemplo, quando a gente trata aqui para o contexto da universidade que a gente está estudando, a UNEM, nós temos ali a mata ciliar, né? Se aquela mata ciliar, quanto mais ela é degradada, o que pode ocorrer? Erosão do solo, cair dentro da deslizamento da terra ali, né? Ou seja, a mata ciliar, ao invés de estar protegendo, né? Quando a gente tira, a gente tira a proteção, do tudo que tem ali ao redor, né? Ou seja, quanto mais a sua troca, pior são as consequências, ou seja, é acelerada as consequências. Então, a gente tem vários modelos e técnicas para a recuperação de uma área, né? Isso vai depender da situação que uma área se encontra, qual é a condição que ela precisa de ser regenerada, qual é o ecossistema afetado, né? Como eu falei aqui, essas modelagens, elas não foram bem desenvolvidas para a Caatinga, para sofrer com esse déficit íntimo. Então, o IBAMA, para o IBAMA, existe um programa, um roteiro, um protocolo de orientação para um programa de recuperação de áreas degradadas, né? se dá tanto como a metodologia, como a execução e o monitoramento ambiental dessa determinada área. Nesse caso, se a gente vem com a área degradada numa área de sequeiro, o insucesso das plantas, muitas dessas plantas, elas vão morrer, morrer por falta d'água, né? Numa área com água irrigada, é mais fácil você manter, mas numa área de sequeiro fica mais difícil. Então, tem que haver uma modelagem específica para esse tratamento. Passar? Pronto, aí aqui a gente só trouxe uma relação, né? Com a fruticultura irrigada na cidade de Petrola, no Pernambuco, né? Como esse pouco período de meses de chuva, né? Que tem a concentração maior de chuva, pode estar contribuindo para uma maior incidência da fruticultura irrigada. Ou seja, que as culturas daqui necessitam de uma maior irrigação, né? Justamente por conta, né? Dessa irregularidade de chuvas na região. A gente está passando aqui para os índices pluviométricos, né? Isso em relação com os períodos de plantio, né? Que a gente fez justamente esse estudo, né? A gente sempre fazia o paralelo da cidade de Petrolina, Pernambuco, e também toda a região semiárida, né? Ou seja, que toda ela, a gente pode observar que o período de concentração de chuva, né? É nos meses de janeiro, a março, é uma maior incidência da chuva e prejudica algumas culturas, né? Ou seja, quando a gente trata do milho, por exemplo, né? Por isso que na nossa região o período de plantio é basicamente um só. Ou seja, a gente não tem um cultivo do milho ao longo de todo o ano, né? Porque existem os períodos apropriados, né? E quando não se está naquele período, o custo a manter essa produção chega a ser elevada. Aí, diante disso, a gente fez o trabalho com os índices de pluriosidade no semiárida, né? Com relação aos períodos de plantio, né? Levantamento dos dados de petrolina do IMEP e sendo gerado essa figura, né? Que é o procedimento metodológico da pesquisa que a gente fez uma definição da abordagem da área de estudo, né? A busca de trabalhos científicos em diversas plataformas, a delimitação da área de estudo nesse caso nossa foi a área aqui de de petrolina, petrolina e juazeiro, né? O levantamento de tratamento dos dados que foi a base do software do CLIMEP e o tratamento efetuado com Excel e a análise e o resultado dos índices obtidos, né? Para isso, ele foi considerado o período de 2003 a julho de 2022 que esses dados foram disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMEP, e trabalhados no... com Excel, né? Bom, vou cortar a parte de Matheus, vou seguir Matheus, pegar outra. Nessa perspectiva aí que a gente trabalhou de 2023 a 2022, foi necessário ver qual era a melhor o melhor índice de pluviosidade onde se chovia mais, onde determinou o maior espaço de chuvas, né? Quais os meses e esses meses aí que ocorreu de baixo índice de chuva foi de maio a outubro e o melhor índice de chuva de novembro a abril. Bom, a gente só trouxe aqui um gráfico que eu quero mostrar, A gente tratou os dados no Excel, ou seja, a gente pegou os dados no IMEP, fez o tratamento no software citado e aí a gente tratou esses dados, transformou em gráfico, né? Os períodos de precipitação de chuva, quando a gente percebe essa irregularidade de chuva na região com o maior foco sempre no mês de março, ou seja, o período com maior chuva na região, em alguns meses, né? No mês de janeiro também apontando com grande índice de chuva na região aqui de Petrolina, Pernambuco. E aí a gente também, só para a gente ressaltar essa comparação, a gente pegou os dados da cidade de Porto Alegre lá no Rio Grande do Sul com os mesmos períodos para a gente avaliar, né? Digamos assim, entre extremos, como era essa relação de chuva nessas duas cidades, né? Ou seja, de Petrolina e de Porto Alegre, né? A gente pode perceber a diferença, né? Você observa que a regularidade de Porto Alegre é bem maior, né? É uma região mais, digamos assim, mais fria, bem mais fria do que aqui, uma regularidade também de chuva bem maior em relação com Petrolina que tem essa irregularidade, né? Grande. E nesse caso aqui a gente usou outro mapa, né? O mapa de temperatura de Petrolina no ano de 2022 e que dá para ver que boa parte aí do período ele estava numa escala aí de morna quente, né? Então a gente tem um maior índice de evaporação também, né? Pouca precipitação, o que ocorre é baixa umidade também para as plantas e no solo também, né? Bom, a gente conclui justamente isso, né? O período de plantio vai variar dependendo da cultura, né? Ao longo do trabalho a gente trouxe a cultura do melão, da mandioca e além de outras culturas que a gente fez o destaque, né? Ou seja, aquelas culturas que tem a maior, digamos assim, recebem melhor a chuva, né? O recomendado seria nos meses mais com maior incidência, né? Que começa ali no mês de novembro, mas com incidência maior sempre de janeiro a março e o mês de março com maior concentração de chuva, né? E aí a gente traz aqui algumas referências utilizadas. Por fim, agradeço a atenção. Obrigado aí. E a gente tá com o formato de artigo aí, né? Para esperar a apreciação do professor. Opa, João. Fala, pessoal. Boa noite, né? Primeiro, parabenizar aí os dois, tanto Bruno quanto Matheus pelo trabalho. Ao que parece, né? pela exposição, um trabalho bem objetivo, bem direcionado, uma, agora, olhando o final, né? Com referências aí vastas, ou seja, houve um empenho que diz respeito à busca por informações teóricas, metodológicas, entre outras coisas. Eu só queria fazer uma pergunta com relação às culturas. Agora, no final, Matheus citou duas, né? A cultura do melão e a cultura da mandioca, como tem culturas que vocês eventualmente deram uma olhada aí ao longo do processo, né? De construção desse trabalho. É possível, vocês conseguiram notar claramente melhores épocas de plantios para essas culturas? Porque, assim, apesar de nós termos, claro, né? o momento de melhor, o momento de maior índice pluviométrico aqui na região, aqui na cidade de Petrolina e a região circunvizinha, nem sempre, né? Uma quantidade maior de água significa uma boa produtividade em relação à cultura específica, né? Acho que o melão é um bom exemplo, um bom exemplo disso. Eu gostaria, se fosse possível, que vocês comentassem um pouquinho mais sobre essas culturas e se vocês conseguiram levantar dados assim, mais específicos em relação a cada uma delas. Obrigado. Bom, quando a gente pensou em fazer esse trabalho, né? Que foi o início da disciplina, eu tentei voltar ela para o meu trabalho de tese, né? E aí surgiu a demanda de tentar botar alguma cultura na região. Principalmente, eu foquei ela no trabalho de tese, que é a recuperação de área degradada e como modelo de experimento, qual o melhor período para começar esse plantio. Mas, sim, o pessoal aqui até fala assim, ah, se não chover até o dia da festa tal, como estou lembrado agora, esse ano não chove mais, não adianta plantar, porque a semente não vai vingar. Então, para a população que usa planta e região de sequeiro, ela é fundamental para a reserva de estoque, sim. E aí a gente também, mesmo tendo essa questão das áreas degradadas, a gente também fez o comparativo com algumas culturas, e aí o João até perguntou sobre a mandioca. A gente destacou lá os meses, o início do período de chuva, principalmente para a mandioca, que vai ali novembro, mais ou menos, para começar como melhores períodos. Já a do melão também, ela precisa bastante do, digamos assim, é mais do calor que ela necessita. Quando a gente pega, como a gente está na região quente, também é favorável, a questão da chuva e...